Acesse Helder Divulgações Paixão da Vaquejada A banda do vaqueiro Tudo era tão lindo e a gente se amava Tudo que eu vivi foi em pró de você Por causa de um outro que lhe assediava Foi esse o motivo que eu vim te perder Um momento fraco partiu me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá voltas e nas curvas da vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando é um relento gastada do tempo E eu só lamento sua ingratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com a nova paixão Me diz por que se fez de bobo e agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais meu coração Só por você Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma andou com juros e correção Um momento fraco partiu me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá voltas e nas curvas da vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando é um relento gastada do tempo E eu só lamento sua ingratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com a nova paixão Me diz por que se fez de bobo e agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais meu coração Helder Divulgações Só por você Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma andou com juros e correção Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Acesse Helder Divulgações Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Paixão da vaquejada Volume 7 E cheio de arma no raqueiro Sei que sem você Eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho Feito um cão sem dom Nesse abandono Nessa solidão Triste de quem se apaixona Sem querer Maltrata e machuca E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Sei que sem você Eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho Feito um cão sem dono Nesse abandono Nessa solidão Triste de quem se apaixona Sem querer Maltrata e machuca E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Helder Divulgações Oh, Raqueiro de Chile Derramando paixão Da vaquejada Volume 7 Alô, rimecdês Bora, Raqueiro Acesse Helder Divulgações Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Os bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo Que preciso Pois o seu amor Tá me fazendo falta Hoje não carrego nada A não ser tristeza Caçou não deixa falta Nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão E chorou por amor Se chorar for brega, brega Sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer De ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Ação, por favor, de pés Traz a saída Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Ela não pensou em nada Quando disse adeus Mas não sabia que com ela Iria os sonhos meus Eu vi o mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a minha solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer De ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Ação, por favor, de pés Traz a saída Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer De ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Ação, por favor, de pés Traz a saída Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Helder Divulgações Helder Divulgações Paixão da Vaquejada A banda do vaqueiro Acesse Helder Divulgações É fim de tarde No lugar onde eu moro Eu vejo o sol Se escondendo na serra A lua branca Te me dá chegando Vai lentamente Prateando a terra Meu gado manso Preso no curral E a minha mente Solta por aí Pegar a viola E vou pensando nela E viver sem ela É muito triste aqui Pegar a viola E vou pensando nela E viver sem ela É muito triste aqui A lua é clara E a minha vida É escura E o coração Procuro um jeito Pra esquecer Feito o meu gado Preso na saudade Todo fim de tarde É de enlouquecer Em cada acorde Da minha viola Meu coração chora Chama por você Em cada acorde Da minha viola Meu coração chora Chama por você E vem a noite No lugar onde eu moro Tudo é silêncio Mas dentro de mim É uma saudade Um coração Sem sono É outra noite Que não chega ao fim Mas a viola Conhece o meu jeito Cola em meu peito E não dorme também E fica eu A viola e o coração E essa solidão E essa solidão Vira canção Pra alguém E fica eu A viola e o coração E essa solidão Vira canção Pra alguém A lua é clara E a minha vida É escura E o coração Procura um jeito Pra esquecer E o meu gado Preso na saudade Todo fim de tarde É de enlouquecer Em cada acorde Da minha viola Meu coração chora Chama por você Em cada acorde Da minha viola Meu coração É o Desenvolgações Chama por você Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Acesse Helder Divulgações Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse amor que era meu Logo desapareceu Eu não sei o que fazer Boquinha que mais beijei Corpo que tanto apertei Já me deu muito prazer Hoje fico imaginando Com quem ela tá ficando E como é que está Lembro da blusa e a boquinha Quando tirava calcinha Para a gente namorar Para a gente namorar Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse seu jeito me mata Com esse olhar de gata Dirijo na contramão Seu corpo inteiro parece As curvas que a gente desce E eu só passando a mão Quero lhe beijar todinha Tirar sua calcinha Quero ver você sem ela Seu beijão é mel de abelha Sua calcinha vermelha Com a fita amarela Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Acesse Helder Divulgações Respeito meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de um vaqueiro Vale um milhão Tem uma força no braço Que eu no coração Fica semana Forró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Não presta não Respeito meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbo e nem caneta É que a palavra de um vaqueiro Vale um milhão Tem uma força no braço Que eu no coração Fim de semana Forró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Não presta não Respeito meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo Eu e o cavalo E a minha morena Helder Divulgações Helder Divulgações Paixão da Vaquejada Paixão da Vaquejada A banda do vaqueiro Eu sei A gente tem tudo pra dar errado O melhor mesmo é ter evitado Mas quem é que manda no coração E o pior de tudo Cê é filha do patrão Como é que eu fui me apaixonar por você Melhor nem pensar em tentar entender Já tá decidido Seu pai vai saber Vou ligar pra ele Nem que dê errado E vou dizer que estou apaixonado E o casamento tem que ser marcado Alô patrão Sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão Sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Só não falei antes por conta do emprego Como é que eu fui me apaixonar por você Melhor nem pensar em tentar entender Já tá decidido Seu pai vai saber Vou ligar pra ele Nem que dê errado E vou dizer que estou apaixonado E o casamento tem que ser marcado Alô patrão Sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão Sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão Sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Só não falei antes do contato de ver Acesse Helder Divulgações Alô Paulo, som, bora vaqueiro, cochilo e derramando Baixão da vaquejada, volando 7 Ao vivo pra todo meu Brasil Meu pai tem uma fazenda no império Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão e a barra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja e agora misturou E de litudizinha a mulherada endoidou Tá todo mundo virado E um hackeiro apaixonado Vida ligada de primeira Se não tiver suíte nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E um hackeiro apaixonado Vida ligada de primeira Se não tiver suíte nós faz amor na cocheira Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Meu pai tem uma fazenda no império Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão e a barra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja e agora misturou E de litudizinha a mulherada endoidou Tá todo mundo virado E um hackeiro apaixonado E um hackeiro apaixonado Vida ligada de primeira Se não tiver suíte nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E um hackeiro apaixonado Vida ligada de primeira Se não tiver suíte nós faz amor na cocheira Élder Divulgações Acesse Élder Divulgações Alô Alex Cedês O moral de se abra É nós vaqueiros E chene derramando Paixão da Vaquejada A banda do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Tomando pãe de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato Tomando pãe de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá E pro abajur é o pranier A moça se prepara Que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá E pro abajur é o pranier A moça se prepara Que hoje a noite é do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaqueijada Cantoria e toada E corrida de morão Eu sou fã de vaqueijada Cantoria e toada E corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Tomando pãe de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato Tomando pãe de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá O abajur é o pranier Amor se prepara Que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá O abajur é o pranier Amor se prepara Que hoje a noite é do vaqueiro Élder Divulgações Acesse Élder Divulgações Paredão Cláudio Som Toca essa aí vaqueira Enchina e derrama Paixão da Vaquejada A banda do vaqueiro Olha eu peguei o meu cavalo Pra ir pra vaquejada No dia de sexta-feira A mulher me ligou Me perguntando se eu ia derrubar boi E espero por mim Que eu também vou Vamos comigo Me espero no meio da praça Levo um litro de cachaça Tira gosto Me empadei No meio da vaquejada Eita que coisa danada Minha vida é complicada Eu sempre bem Não sou ninguém Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de correr Vaquejado De usar o meu divão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de usar a minha escora Andar meu alazão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de correr Vaquejado De usar o meu divão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de usar a minha escora Andar meu alazão Olha, peguei o meu cavalo pra ir pra vaquejar No dia de sexta-feira a mulher me ligou Me perguntando se eu ia derrubar boi E espero por mim, que eu também vou Vamos comigo, me espero no meio da praça Levo um litro de cachaça, o tira gosto me padei No meio da vaquejada, eita que coisa danada Minha vida é complicada, eu sem viver não sou ninguém Uma coisa nessa vida que eu não largo Não é de correr, vaquejar, usar o meu divão Uma coisa nessa vida que eu não largo Não é de usar a minha história, andar meu alazão Uma coisa nessa vida que eu não largo Não é de correr, vaquejar, usar o meu divão Uma coisa nessa vida que eu não largo Não é de usar a minha história, andar meu alazão Helder Divulgações Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.